De 36, da Roberta, em Maripá, eu venho com o Murilo Cardoso, em Cascavel, que está com o Antônio Silva, porque, Murilo, aquele projeto de um semáforo no Trevo Portal, ele foi apresentado hoje pelo município para o Departamento de Estradas de Rodagem. E aí, tem mais detalhes sobre isso? Por favor. Oi, Wagner. Olha, é um projeto polêmico, uma ideia que tem gerado bastante discussão e também repercussão. Antes até, eu já vou pedir para o Antônio mostrar, aproveitar que nós estamos ao vivo aqui no Trevo da Portal, para mostrar que as filas se formam com muita frequência, constantes. Aqui é um gargalo importante, de bastante repercussão e que dá muita dor de cabeça para quem passa por aqui. Segundo estudos aí do Departamento de Estradas e Rodagens, Wagner, por aqui, 32 mil veículos, em média, passam todos os dias. Cerca de 20 mil apenas na BR-277, o restante dos moradores, dos trabalhadores aqui do entorno. E a ideia de uma implementação, portanto, de um semáforo inteligente aqui nesse trecho, tem gerado polêmica, repercussão, até mesmo por parte da Polícia Rodoviária Federal, que não gostou nada dessa decisão, também disse que não aprovaria, né? Não aprova essa ideia, mas o prefeito de Cascavel esteve na manhã dessa sexta-feira aqui no Trevo da Portal, junto com técnicos e secretários da Secretaria de Obras, do IPC, o Instituto de Planejamento de Cascavel, além de um outro técnico de um departamento, né? De uma empresa terceirizada, avaliando, juntando informações para serem apresentadas para o DENIT. A partir daí, portanto, para implementar realmente esse semáforo inteligente aqui nesse trecho. Independente do que aconteça, os moradores e os motoristas, é claro, que querem uma solução efetiva. Na prática, para a gente não ver essas filas serem formadas com frequência, além disso, a falta de segurança, porque o perigo é constante para quem vai fazer essa travessia. Não importa, imagina, ainda mais em horários noturnos, com chuva, é sempre um perigo. E a gente já mostrou várias situações aqui no Balanço Geral, né, Wagner? Mas, aproveitando que o prefeito estava aqui, a gente conversou com ele e ele explicou um pouco mais como foi essa vistoria, esse trabalho e todas essas informações que serão agora apresentadas para o DENIT. Vamos acompanhar a fala do prefeito. Nós tivemos a última reunião, mais um capítulo aí com o DENIT Paraná, e ficou combinado, então, que a prefeitura apresente a eles, para uma análise e deliberação, uma proposta para o trevo da Portal. Outros pontos a gente vai apresentando também, mas o trevo da Portal hoje é o grande problema. Aqui passam todos os dias 32 mil veículos. Então, nós estamos aqui hoje com os nossos técnicos do IPC, da Secretaria de Obras, e também de um técnico que fez um estudo aqui da implantação de um sistema semafórico inteligente, inclusive com câmeras, que regulariza ali a contagem de veículos, abrindo o semáforo, dando mais tempo de vazão para aquela via que tem mais gargalo, aquela que está precisando mais dar vazão para passar os veículos. Eu entendo, sim, a preocupação da Polícia Rodoviária Federal. Desses 32 mil veículos, 20 são da 277. Mas não dá para a gente não ver que existe um problema. Hoje, as pessoas estão passando aqui no risco. Elas esperam, 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 e depois se arriscam passar. Se estiver chovendo, se for à noite, ainda mais complicado. Então, nós precisamos. Eu entendo que o semáforo é o que regulariza o trânsito. Quando o verde você dá vazão, fechado você tem que parar. Algumas pessoas me disseram, não, mas ali o caminhão vai ter que frear. Nós temos que entender que esse ponto é alto, então o caminhão já chega aqui com uma velocidade menor. Claro, vamos ter que ter uma sinalização de um quilômetro, dizendo o seguinte, a tantos metros de semáforo, para que o caminhoneiro, para que os veículos da 277 já venham com essa informação, sabendo que nesse ponto nós teremos um semáforo que naquele momento ele pode estar fechado. Lembrando que essa ideia, esse projeto foi apresentado hoje, então. Essa discussão já está acontecendo, nós mostramos aqui e fizemos junto com empresários e comerciantes. A PRF diz que o contorno sul seria uma alternativa mais viável e que a trincheira um pouquinho mais abaixo, ali na região do Cascavel Velho, também poderia ajudar. O semáforo não seria a melhor recomendação. E que a solução de vez seria a duplicação do trecho, então, entre o viaduto do Guarujá e o trevo cataratas. Novo projeto, a gente segue acompanhando. Então, vamos lá.